Pelo menos aqui em Aparecida de Goiânia, os ônibus estão saindo aqui do terminal onde nós estamos, do terminal Gravelo, assim ó, todo mundo obedecendo as recomendações e também a decisão judicial de todo mundo ser transportado em pé. Por que isso, ô Silvier? Porque a Prefeitura de Aparecida de Goiânia tomou a iniciativa de valer cumprir o decreto municipal pra que evitar, né, a proliferação aí da Covid-19. E começou agora em massa uma fiscalização em todos os terminais aqui de Aparecida de Goiânia. E só pra se ter uma ideia, nós estamos aqui há mais ou menos 10 minutos e o resultado até agora já são 5 ônibus que já foram multados e terão que pagar multas, inclusive a direção do terminal Gravelo também foi multada, inclusive você vê até por falta de documentação necessária para o funcionamento. Nós vamos conversar aqui com o fiscal, o Rogério, ele que vai dar mais detalhes pra gente, pra informar como que vai ser essa fiscalização a partir de agora. Boa noite. Boa noite, boa noite. Nós somos do Corpo de Fiscalização da Regulação Urbana do município de Aparecida e a gente está fiscalizando o cumprimento da portaria número 018 do gabinete da Secretaria Municipal de Saúde. Portaria a qual foi tomada e elaborada em conjunto com os prefeitos da região metropolitana, com o governo do estado e com relação a superlotação dentro do transporte coletivo. A portaria não permite a superlotação do ônibus acima da capacidade de passageiros. Então a gente fez uma ação fiscal, estamos fazendo a ação fiscal, abordamos a responsável pelo terminal Gravelo, que é a concessionária Rede Mobi. A mesma foi autuada em função da superlotação, de não ter repassado essa questão da superlotação dos ônibus. Os motoristas estão alegando desconhecimento, porém a portaria teve ampla publicidade, certamente os responsáveis pela concessionária de transporte coletivo teve ciência disso. Então estamos aqui fazendo a ação fiscal e multando, parando os transportes, os coletivos que estão superlotados e fazendo o auto de fração em flagrante. Rogério, só para o pessoal de casa frisar, as multas foram aplicadas e até agora, por auto, assim que tem que fazer aquele cálculo, já foram aí mais de 10 mil reais só em multas, né? É, esse valor a gente não consegue precisar aqui em momento, porque as multas são em unidade de valor fiscal de Aparecida de Goiânia, UVFA. Inclusive uma das multas que foi aplicada, por não para o terminal, a concessionária do terminal, não portar ao vará de localização e funcionamento exigido pelo uso do solo no local. E essa multa é do valor de 100% do valor da taxa de licenciamento devida. Aí a gente tem que ver qual é o valor da licença para estimar o valor da multa. Começamos aqui no Garavelo, vai se estender ainda pelos outros terminais? Nesse momento nós temos cinco equipes de fiscais rodando pelos cinco terminais da cidade. Então essa ação está acontecendo simultaneamente em todos os terminais da cidade. E essa fiscalização ganhou inclusive a aprovação aqui de quem utiliza o transporte público. Gostou de todo mundo sentado aí? Qual é o melhor? O pessoal aqui está elogiando essa fiscalização, Silvia, porque a gente sabe, né, das dificuldades que eles enfrentam todos os dias para ter aí um transporte digno, ainda mais com essa pandemia do coronavírus. Douglas, eu estou sorrindo por dois motivos, pelo povo sentado e pela multa aplicada às empresas, né? Porque gente safada tem que ser punida de alguma forma e que seja assim no dinheiro, já que não podem ir para a cadeia. Douglas, só pergunte por favor ao Rogério. Eles pegam, flagram o veículo lotado. O que acontece com o excesso de passageiros? Essas pessoas são obrigadas a descer? Eles conseguem o outro veículo imediatamente? Como é que funciona? Vou te mostrar agora, Silvia, o que acontece. Olha aqui, esse veículo acabou de parar, está indo ali pelo residencial Del Fiore, né? Está aqui saindo o terminal Gravelo. O pessoal vai ser obrigado a sair do veículo, voltar para o terminal para aguardar um novo ônibus para que eles possam seguir viagem. Estou procurando aqui o Rogério para que ele venha aqui conversar com a gente e continuar essa situação. O que é que foi? Eles querem que a gente desce, beleza, a gente pode até descer, mas bota outro ônibus para nós, entendeu? É para andar só sentado? Vamos fiscalizar todos os terminais, porque só tem fiscalização no terminal das bandeiras e aqui. Os dois terminais não tem fiscalização, não tem. E aqui a orientação é que todo mundo saia do veículo a partir do momento que ele é fiscalizado. É isso mesmo, Rogério? O pessoal vai ter que desembarcar e procurar um outro veículo para poder seguir viagem? É, nesse momento da abordagem a gente constata o flagrante da superlotação. Os passageiros que estão em pé têm que descer do ônibus, se deslocar ao terminal e verificar com a fiscalização do terminal o embarque no próximo ônibus de maneira regular. Rogério, agora a situação da falta de ônibus, porque segundo a CMTC, segundo a Rede Mobi, segundo todas as empresas responsáveis pelo transporte, eles colocaram praticamente toda a frota à disposição do transporte público. Só que a gente vê ali do outro lado que existem ônibus que estão parados. Esse tipo de fiscalização também vai ser observada por vocês, já que eles alegam que aqueles ônibus lá são ônibus que estão parados, porque o motorista, o horário de descanso dele, ou é para poder socorrer o outro ônibus que esteja estragado. Como é que faz nessa situação, ou vocês vão frisar apenas na superlotação? Nesse momento, a fiscalização encontra-se focada e determinada com relação à saída dos ônibus ou chegada dos ônibus superlotados. A gente entende do princípio que, pela portaria, pouquíssimos estabelecimentos econômicos considerados de atividade essencial, tem o RON elencado na portaria 018, são autorizados a estar funcionando. Provavelmente, não posso afirmar 100%, mas provavelmente a maior parte da população que está causando a superlotação são funcionários de estabelecimentos proibidos de estar funcionando no momento. Então, se a população e os comerciantes, os trabalhadores e os comerciantes respeitassem o funcionamento apenas do serviço essencial, provavelmente não estaríamos tendo essa superlotação nos ônibus do transporte coletivo. Silvia, nesse momento, o outro fiscal está anunciando ali que o pessoal vai ter que desembarcar. O pessoal vai ter que desembarcar. Ele está avisando ali. O que acontece agora? O pessoal não desembarcar, o ônibus não segue. Não segue viagem. Se o pessoal não desembarcar, o ônibus não segue viagem. Douglas, Douglas, Douglas. Fica parado aqui até que essa situação seja resolvida. Fica parado até que a situação só vai partir quando a capacidade for só a de passageiros sentados. Douglas. Agora explica outra situação pra gente, Rogério, porque o motorista, ele está recebendo a notificação. Ele vai e repassa isso pra empresa? É. No caso aqui, não é notificação. Como é uma situação de flagrante, né? É um alto de infração. Cada ônibus está sendo multado no valor em torno de 600 reais, aproximadamente. Tem que ver quanto que é convertido pela moeda fiscal do município, 180 UVFAs, que é o valor da multa. E aí o motorista apenas, não é obrigada da ciência, mas ele vai entregar a peça fiscal para a concessionária responsável pelo ônibus. Douglas, eu vou tentar falar mais alto, porque eu sei que está muito barulho aí pra você, está muito estridente o som aí. É o seguinte, meu anjo, por que que os fiscais não estão dentro ali do terminal pra já fazer com que essas pessoas saiam sentadas e não fazer dessa forma parar o ônibus do lado de fora do terminal? Só me explica isso, porque talvez eu não tenha entendido direito, assim como eu acredito que o telespectador também não entendeu. Para que não saia lotado, é de responsabilidade da concessionária que tem a concessão do terminal. O nosso trabalho é pegar o flagrante, se essas concessionárias estão cumprindo ou não. Então a gente fica aqui na entrada ou na saída para constatar o flagrante. É o famoso vista grossa, para saber se as empresas e também os responsáveis em fiscalizar estão cumprindo com as determinações. Eu não diria nem a palavra vista grossa. As concessionárias já têm ciência da portaria, a portaria foi bastante amplamente tomada de publicidade, então as concessionárias têm ciência. Se elas não organizam para fazer o corpo de fiscal que permite embarcar, cabe a nós estar tomando a medida de fazer cumprir a portaria do município, fiscalizando a superlotação no flagrante e autuando.